Oi, oi! Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu passei por um processo longo de mudança aqui no meu apartamento e agora chegou a hora de finalizar a arrumação aqui desse espaço, que é o closet, né? O segundo quarto que na verdade ele já estava assim com essa configuração, com esse armário e eu só entrei com as minhas roupas mas eu precisei comprar muito cabide pra conseguir colocar tudo aqui porque o meu closet no outro apartamento era bem menor então, comprados todos os cabides, agora é hora de finalizar essa arrumação eu tô ali com um saco de cabides sem gancho e o outro saco de cabides, na verdade uma caixa de cabides com gancho então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa nos comentários o que você quer ver sobre essa parte de decoração e arrumação de casa porque eu adoro falar disso e bora partir pra arrumação porque eu tô com pouquíssimo tempo, o fim do ano tá chegando tem muita coisa pra fazer e o que eu não quero é deixar acumular isso, eu quero que o verão comece com tudo arrumadinho já fiquei o ano inteiro arrumando o apartamento, então assim, é hora mesmo de finalizar isso tudo então bora lá! então olha gente, esse aqui é o saco com os cabides que chegaram da Oikos eu comprei na verdade no site da West Wing, né? vocês sabem que eu compro muito na West Wing e eles estavam em promoção, então comprei, acho que é um pack com 12 ou 20, acho que são 12 cabides sem gancho e também essa caixa aqui de cabides com gancho qual que é a minha ideia? é colocar todos esses cabides com gancho aqui nessa parte de baixo e organizar com todos os meus shorts e saias curtos que vão entrar aqui e ali em cima, tá vendo? que aqui onde eu guardo os meus vestidos tá com vários cabides considerados errados, né? eu gosto de tudo igual então tá vendo? tudo que dá pra ficar igual de madeirinha eu prefiro e tá faltando um pouquinho de cabide aqui pra complementar a entrada dos vestidos que estão faltando então eu vou tirar esses aqui e vou colocar os cabides de madeira sem gancho aqui em cima então acho que vai ficar ótimo aliás, se vocês tiverem alguma sugestão aí, alguma dica de arrumação compartilha aqui comigo porque eu adoro, vou adorar compartilhar também com o pessoal então deixa aqui nos comentários tudo que vocês quiserem falar pode falar, não importa, mesmo que seja algo negativo ou alguma crítica enfim, pode deixar aqui, não tem problema nenhum e é isso, tá? aquela baguncinha ali embaixo, ó tem bastante peça de roupa jogada ali e é isso que eu vou arrumar hoje aí só pra vocês terem uma ideia da bagunça aqui tem short jeans short amarelo aqui tem calça jeans, tem saia aqui tem calça que não é jeans, né? dessas de mais... de tipo legging, de ficar em casa tem short estampado aqui tem mochila, nem sei porque tá aqui mochila e bolsa que eu preciso tirar e aqui tem algumas saias ali atrás tem uma bolsa de praia e também tem uma eco bag com uma raquete que eu uso pra jogar frescobol e isso eu pretendo usar muito nesse verão na praia então é hora de arrumar essa partezinha aqui porque a gente tava no inverno eu não tava usando mas agora eu vou usar muito short, saia e tudo que eu vou colocar aqui agora então bora lá então a primeira coisa que a gente faz, obviamente, antes de arrumar é tirar tudo pra fora pra depois ir colocando no lugar, né? então eu vou tirar todas as peças de roupa inclusive aqui essa mochila e essa bolsa que tão aqui não sei porquê vou tirar tudo aqui pro lado de fora mas aqui bem em frente pra gente poder organizar olha, tem bastante short estampado tem coisa que eu nunca usei vocês acreditam? mas eu espero usar nesse verão porque agora o verão vem com tudo pelo tempo que tava frio aqui no Rio ficou meses e meses frio então agora eu acho que vai dar aquela esquentada mesmo pra gente passar calor vamos ver como que vai ser o verão aqui no Rio como vocês acham que vai ser o verão esse ano? e onde vocês moram? conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber de onde vocês são aqui no Rio a gente teve esse ano um ano atípico em relação a temperaturas vamos ver agora no verão coloquei tudinho pra fora e eu já vou fazer o seguinte eu já vou pegar os cabides e já vou colocando aqui organizando tudo pra depois eu só precisar adicionar as peças isso aqui eu não tirei, gente mas vou tirar é porque são essas coisas bordadas, né? com miçanga e tudo mais então tem que ter um cuidado a mais vou deixar aqui nesse cantinho e aí eu vou colocar todos esses cabides de gancho aqui embaixo prontinho coloquei todos os cabides de gancho aqui agora eu vou tirar um por um pra encaixar as peças uma por uma uma coisa que eu não sei é se eu fiz a conta certa de que vai caber todas as peças num único cabide, né? cada uma em um cabide eu não sei mas vamos ver agora se não der, tudo bem também dá sempre pra colocar dois, né? no mesmo cabide mas eu acho que vai dar bom, gente então já coloquei tudo aqui nos cabides e agora eu vou organizar da seguinte forma aqui na frente eu vou deixar esses molinhos estampadinhos e mais pra trás eu vou deixar esses em sarja, brim enfim, esses mais grossinhos bom, acabou que a maioria coube mesmo num ganchinho só num cabide só e tem algumas peças que tem essa essa fitinha aqui pra que a gente não precise prender, né? nela principalmente essas peças que são um pouco mais delicadas então, por exemplo essa saia aqui que é uma saia que eu adoro ela vem com essa ainda bem, né? vem com essa fitinha então não precisei machucá-la, digamos assim e essas aqui eu vou deixar lá pra trás mesmo porque são as que eu menos uso, né? obviamente porque são as peças mais festivas essa aqui é outra nesse estilo também mais festivo que também vem com a fitinha e uma dica é vocês darem um nozinho pra que não fique a fita tão grande e aí a peça bata no fundo, né? você faz esse nozinho aqui ela fica direitinho e uma coisa legal é que esse tipo de saia e short que tem a fitinha como eu tava comentando eles não precisam necessariamente de um cabide com gancho eles cabem super bem não cabide sem gancho porque você só precisa dessa partezinha que sabe que vai realmente fixar a fitinha ali e eu prefiro usar sempre de madeira porque eu acho que fica mais clean fica tudo igual e eu amo cabide de madeira enfim eu acho que fica bonito visualmente então é por isso só mas eu sei que tem muita gente que gosta de usar de veludo ou de tecidinho enfim que são mais fininhos e aí você acaba conseguindo colocar mais roupa mas assim no meu caso esse closet já era gigante eu já tinha bastante cabide de madeira do outro closet que eu trouxe pra cá então eu só tive que comprar mais mesmo pra fazer tudo caber mas eu adoro usar o cabide de madeira e eu acho bom que você consegue enxergar todas as peças e elas não ficam tão amontoadas assim, sabe? você consegue dar um espaço entre uma e outra então pra mim super funciona aí vocês veem o que funciona melhor pra vocês aliás eu queria saber o que vocês preferem qual tipo de cabide vocês preferem eu sempre vou nesses aqui da Oikos de madeira tem em vários lugares também vende muito na lojas americanas na internet no geral então é super fácil de encontrar uma outra dica é vocês fazerem o que eu vou fazer com essa saia de couro aqui é uma saia delicada o couro quando pegar a garrinha aqui vai acabar machucando então eu vou colocar esses discos de algodão sabe? eu vou colocar dobradinho assim pra que o gancho não pegue e não estrague a saia essa dica aqui todo mundo sabe né? mas às vezes a gente esquece então sempre bom lembrar assim com os algodõezinhos ver se vocês conseguem ver e agora eu vou pegar então a saia e aí eu coloco sem machucar isso é ótimo de fazer principalmente com aquelas peças que você não usa tanto porque aí não tem problema de ficar botando e tirando né? pra não não ficar cansativo também que é meio chato ficar colocando e tirando esse algodão então gente dá uma olhada como ficou agora que eu terminei a arrumação dessa parte de baixo olha eu coloquei as saias claras saias e shorts né? claros aqui no início aí aqui vai vindo pras mais escuras aqui tem jeans saia e short jeans com várias lavagens e depois vem os pretos lá pra trás tem o brilhante também e eu achei que ficou ótimo era isso que eu queria agora só ficou faltando então ajeitar essa parte aqui dos jeans das calças e aí eu terei então o meu closet pronto finalmente bom gente tudo com cabide de madeira agora uma dica extra que eu queria dar pra vocês é sempre tentar deixar a base que ache do cabide sempre com a mesma distância entre uma peça e outra isso a gente aprende quando a gente trabalha como vendedora em loja e tal aqui eu não vou conseguir fazer isso pra esse lado porque eu acabei colocando várias calças nos mesmos cabides então acaba que fica um espaço maior entre um cabide e outro mas a ideia é deixar sempre assim tá vendo que fica visualmente muito mais bonito e aí uma coisa que eu pensei também ficou lindo ali embaixo eu acho que tá ótimo a única coisa que eu quero fazer de alteração ainda e eu vou gravar outro vídeo pra vocês mostrando é o seguinte eu acabei misturando aqui calças nessa parte aqui e saias longas nessa parte aqui então o que eu acho que vai ficar melhor eu acho que é melhor eu levar essas calças que estão aqui que são as calças jeans de sarja e tal pra cá e trazer essas saias pra cá porque aí vai fazer sentido né aqui vão ficar os vestidos e saias ali vão ficar as saias curtas e shorts e aqui vão ficar todas as calças então eu acho que faz super sentido ainda quero fazer isso e aí eu vou fazer esse vídeo então trocando levando as calças pra cá e saias pra lá e aí eu vou experimentar com vocês algumas calças que são super antigas até já tinha falado isso num vídeo anterior que eu ia fazer de experimentar as calças antigas pra... a gente vê se ainda serve né se o corpo mudou como é que estão como é que elas estão de lavagem enfim quero fazer um bazar também então eu vou experimentar todas essas calças enquanto eu vou levando pra lá e aí sim eu acho que vai ficar perfeito ainda não foi hoje mas é assim com casa apartamento mudança é um pouquinho de cada vez a cada dia um pouquinho tô suando já aqui tá quente hoje no Rio também não é um bom dia pra ficar experimentando calça jeans senão eu ia ficar suando e nesse quarto aqui não tem ar-condicionado não tem ventilador não tem nada aliás essa é uma coisa que eu quero comprar também pelo menos um ventiladorzinho portátil pra gente poder passar o verão nesse quarto aqui porque a sala e o outro quarto tem ar-condicionado mas aqui não tem e se arrumar no calor é bem complicado né a sorte é que o resto do ano fica bem fresquinho aqui mas é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo rápido básico assim mas espero que vocês tenham gostado das dicas e se vocês tiverem dicas também pra compartilhar sobre arrumação de armário coloquem aqui nos comentários que eu e o pessoal daqui do canal vão adorar se inscrevam aí pra ver mais vídeos nesse estilo e olha eu tô aceitando sugestão também porque 2022 eu quero começar fazendo muitos muitos vídeos aqui pro canal então é isso beijocas e até o próximo olha gente voltei aqui só pra dizer que eu já fiz a alteração que eu queria que era passar todas as calças pra cá e pronto tá tudo feito olha como ficou legal tá tudo arrumadinho tentei separar por cor e aqui então ficaram todas as saias mas aí sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? vocês não vão acreditar acho que eu preciso de mais cabide socorro fica pra próxima Tchau Tchau Tchau